Olá pessoal, hoje nós vamos transferir o exercício que a gente estava fazendo em cima da mesa para o carro, só para vocês sentirem essa novidade de quando transferir os exercícios dentro da mesa para o instrumento, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo, o exercício, o último exercício que eu passei para vocês, que é onde a gente colocou a outra mão, então vou fazer o exercício com as duas mãos, a batida aconteceu a música. Música Logo estaremos juntos para vocês terem contato direto com o instrumento, beleza? Um abração!